Nesta escola de Brasília, uma das atividades dos alunos foi dança junina. E para repor tanta energia gasta com as brincadeiras, é só mesmo um lanche especial preparado pelas merendeiras Maria e Verônica. A criançada aprova o cardápio. Cauê, o que você está achando do lanche? Muito bom. Eu gosto muito do arroz doce daqui, é feito com muito amor. Um dia eu comi uma canjica que estava deliciosa. As merendeiras dão a receita para que a refeição caia no gosto dos alunos. É amor, é muito amor. A gente faz com amor, como se estivesse cozinhando na nossa casa, para os nossos filhos. E assim, o cardápio vem da secretaria, mas a gente sempre acrescenta um tempero a mais, para ficar mais saboroso. Todo dia é um arroz, uma salada, um feijão, uma carne, outro dia uma galinhada, outro dia é um baião de dois, O lanche a gente faz arroz doce. E as merendeiras de escolas públicas de educação básica de todo o país vão ter oportunidade de apresentarem suas receitas em um concurso nacional promovido pelo Ministério da Educação. Entre os prêmios estão dinheiro, cursos e viagens internacionais. O objetivo do concurso é fomentar, é valorizar o papel das merendeiras e merendeiros que atuam na execução do PNAE. Para participar do concurso, as merendeiras precisam estar devidamente regularizadas, junto à sua escola. Qualquer merendeira ou merendeiro de qualquer escola pública de educação básica do Brasil pode participar. Para isso, basta acessar o nosso site, melhoresreceitas.mec.gov.br e a merendeira precisa então entrar com seu CPF e o código INEP da escola. A escola precisa estar devidamente regularizada, junto ao censo escolar do governo federal. Vão ser selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região. Para chegar com chances de vitória, uma das dicas é usar alimentos locais, produzidos pela agricultura familiar. Todas as merendeiras que passarem da primeira fase vão ganhar certificado de participação. Vai avaliar desde o sabor dessa receita, a participação, a inclusão de alimentos regionais que caracterizem a cultura local daquela região em que a escola está localizada. É importante dizer que as merendeiras devem sempre considerar os alimentos produzidos localmente. Porque uma das nossas diretrizes na alimentação escolar são exatamente os alimentos produzidos pelo pequeno agricultor, pelo agricultor familiar.